Fala rapaziada, trazendo mais um vídeo aqui né, no canal The Arena of Veloz, vamos ver aqui os personagens que estão indo, eles vão em Dzanis, Thelanios, Fowhai, Mohide, eu vou de Arthur então. Essa partida aí com o Arthur, com o Arthurzão, vamos lá agora né, começa aqui, é o Murali, será o suporte, beleza, e o Zanis é o Jungle, beleza. E aí né, renunciava pro canal né rapaziada, tem que deixar o like, tem que deixar o like, tem que arrebentar o botão do like, não esqueça de inscrever-se no canal, para não perder mais vídeos, ativa o sininho, para sempre ser notificado dos vídeos no canal, beleza. Esperamos fazer o carregamento aqui de todos os players, vamos encontrar um Arthur, um Diorxan, Lobo, Violet, Malote, Malote. Vamos ver né, vamos ver como se sair né, vamos lá né, vamos ver como se sair aqui nessa partida. E descobriram o barulho de fundo aí de um gangalro aí né, é um periquito da gota para fazer barulho. E aí, ó, quem anda já? Ai tu cara de confidade já que? Isto é. Só sai com ela naquela mediação de dano Não deixa eles vêm bater torre Vai esperar a vida, né Ele tenta ficar de olho aqui no coisa Volta, deitando Volta Vou ter que voltar pra base agora Eu tô nessa mediação, sem deixar eles dar dano aqui na torre Ah, mano, eu vou ter que voltar que não dá pra... Vai, 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 tanca ela aí Eu tenho que voltar, eu tenho que voltar Deixa eu ver lá como tá a situação Ok Eu tô sentindo uma treta Ok Eu tô ali tão... Tancando, então eu tancar aqui, né Eu procurei, agora eu vou voltar lá Vamos lá Sobrou o Arthur ali Eu tô de Arthur Eita Ela matou o nosso jungle, mano Bora É, veio um caceta ali, mas também dei dano Não pode deixar esses mininhos vêm atacar não Eu tô com o jogo Mata a droga dos mininhos Sai Ela tá dando e dando em mim Aí, matou o minho Pouca vida O Django tá vindo É, tentei aqui, mas não deu certo fazer a jogada aqui Me enrolei todinho com a jogada Eu devia ter esperado o Django O Django não Era o Django mesmo Deixa eu voltar lá pra dar o suporte a ele Vai Django O Django tá chato, viu, de matar ele Bora, bora minhas, bora minhas Aí agora que eu não posso atancar a torre E o Arthur chegou ali Só matou esse periquito, né? Lá vem o Arthur Lá vem esses vinhos aqui que eles já atacaram a torre logo Lá vem a Violet Cura, 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 cura Ah, não, deu pra dar fuga Ah, meu pai Eu sou aqui pra atancar dois é difícil Tá vendo o preto aqui Tá O Django botou dois pra correr e vamos perder a torre aqui Vamos perder a torre, não tem como fazer não Mas se eu tô ali, tô embora já A Violet e o Arthur ali Tô sozinho pra dar conta de dois aí, complica Cheguei, ah, dei suporte Não, não, não Cicura Entrei na torre ali dele Vai daqui, vagabunda Essa Violet tem um dano absurdo, meu irmão Eu vou ter que, eu acho que vou voltar aqui pra Fuga Consegui dar uma fuga aqui Tô me curando Vou voltar pra base pra curar o resto da vida Deixa eu ver, tem que ele tá aqui? Tem Mas ficava e tu laveu uma pisa ali Vamos verificar, o resto da aqui Ok O Arthur tá ali, sozinho, ok Eu tenho que vir por aqui porque eu tenho que pegar essa rota aqui pra trancar o Arthur Ver se consigo trancar os desgraçados do Arthur, né? Porque o Arthur já deve estar bem farmado Vamos ver se como é, nós consegue aqui Virar a situação de jogo aqui pra nós Nós temos 0, 2, 1 Ali Morremos duas vezes e demos uma assistência Fazer nossa jogada valeu a pena aqui Ah, o Arthur chegou aqui O Arthur e a Violet chegaram aqui Ai, o Arthur dá desgraçado Ai, o Arthur dá desgraçado Essa Violet Tem que voltar pra base pra me curar Não, não, vamos voltar por aqui mesmo Tá pertinho Não, não, tá o Kami correndo aqui já Por ali eu vi que não tá dando não Vou tentar derrubar essa Ajudar isso aqui Não, 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 não ai meu velho corda Ah Ah ai, capei ainda por pouco Vou voltar aqui para me curar Ligue dos assistência Já ministou a minha situação aqui no jogo, na partida A treta estava ocorrendo ali, beleza Conseguiram segurar ali A Scarlet vai derrubar a torre. Tiveram um triple kill aqui. Ah, já mataram a Scarlet. Vamos matar o Dragon, ok. Vamos focar no Dragon agora. Pronto. O Dragon foi derrotado. Battle Dragon, vamos tentar focar o Battle Dragon agora. Vamos pegar o Battle Dragon. Bora, 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 bora. Ah, mano. Eles chegaram logo de cima como eles estão fazendo Battle Dragon. o battle dragon mano mano eles pegaram olha a mano vai deixar caraca velho agora a situação no jogo é que complicou para nós eles invocaram o battle dragon pegaram o battle dragon miado praticamente quase o lascado estava quase levando o battle dragon beleza era um dragon dele está ali segura ocupado o dragon deles na linha ainda só tem a torre do meia a única opção que eu tenho que ir para invadir aqui eles o único jeito eu levo esses minos até o Thank You Tomou Going Extremity Ava Maria doido e nem deu para escapar mano é doido meu irmão caraca velho nem 36扇 morri quatro vezes e não consegui pegar uma aqui ainda mano mano do céu Beleza, eles estão conseguindo levar aqui, beleza, só vai, ele está com dano violento, viu? Ele está com uma bazuca na mão, pelo amor de Deus, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, a torrezinha aqui, os minhos. Beleza, vê quantos desses minhos aqui, já tem mais vindo aqui, beleza, eu estou tentando dar passagem para a droga dos minhos, a tristeza está ocorrendo toda ali, a Scarlet está no mid, eu vou tentar ir lá, o cara está, o Django dele está ali, né? Uhul, aqui jogou, hein? Fez o rapo aqui, bora, estou sozinho com os minhos, só leva essa torre aqui, está mec mec, bora, os minhos foram. Agora, só eu aqui, torre, 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 torre. Escapei, dei dano. Deixei a torre no lasca. Por pouco, 22, eu não levo a torre, para deixar os minhos mais fáceis, mano. Por pouco, eu não levei essa torre, muito pouco. Espera 28 segundos, eu estou 5.3, 05.3, está muito ruim, estou muito ruim. Estou muito ruim, mano. Não estou focando em procurar aqui, eu estou procurando em achar, procurar meios de brechas para obter a vitória, entendeu? A Scarlet vai estar aqui agora, protegendo a torre que está lascada. Só um tapa ali nessa torre, ela vai embora. Um segundo aqui, beleza. Vamos lá agora. Beleza, a torre está sozinha. Vamos acelerar o caminho aqui para a gente. 3 segundos, para eu usar o outro de novo. Não. 3, 2, 1. Aí, levei. Tentei escapar, mas não deu. Mas levei a torre. Levei a torre e dei passagem para o Nexo. A treta está ocorrendo aqui. Não, 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 não. Cadê? Estou escondido. Aqui. O Arthur está aqui. Beleza. Beleza, a treta está ocorrendo aqui agora. Ei, por isso que não vai não, não dá não. Calma. Ah, tem um dragão ali para eu fazer. Deixa ele lá pegar o dragão. Outro dragão deu spawn agora também. Não, 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 não. Não, 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 não. E aí, fizeram um dragão. Será que eu consigo chegar ali? Pronto, dei passagem para os Minions. Beleza. Bora Minions, bora Minions. E o Nexo vai estar comigo. Beleza. Estou fazendo limpa aqui. Aí, esse carro aí que chegou. Beleza. Ai, o que eu fiz aqui, o que eu fiz aqui. Eu não fiz isso não, eu não fiz isso não. Mano, do céu. Meus quatro, mano. Na moral, eu peguei a rota dos quatro, mano. Sem querer. Mano, eu entrei na rota dos quatro, velho. Eu cheguei a dar um dano ainda no... Não, não demos danos ainda no Nexo. A Violet está aqui protegendo. Eles estão dando pegada aqui no Arthur. Beleza. Alguém precisa de estar um pegado na Violet. Nove segundos para eu entrar em ação. A treta está acontecendo aqui. Essa torre pode ser levada. Com certeza vai ser levada. Levamos uma torre. A equipe levou mais uma torre. Beleza. Eu estou vendo que o cara está ali. Adição, Dramon. Executado. Será que eu consigo levar ele? Mano, eu vou ter que proteger aqui de alguma maneira. Mano, eu vou ter que proteger aqui de alguma maneira. Beleza, consegui segurar essa torre aqui. Eu tenho que ficar aqui para segurar essa torre. E aí, recua, 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 recua. Vou curar. Eles estão em cima que conseguiram fazer uma virada de jogo aqui para cima de mim. Esses minions do meio estão adiantando. Espera aí que eu consigo aqui. Usar o ult aqui para ficar mais fácil para os nossos minions. Beleza. O Arthur está vindo aqui para ver se ele me pega. Beleza. Vou ir aqui. Peguei aqui o aqui. Beleza. Beleza. Já usou esse que eu sem querer aqui. Eu vou voltar para a base. Me curar. Estou 1.75. Dei uma média melhorada. Fica na base. Eles colocaram 2 agora para segurar aqui no mid. Beleza. Vou colocar um 2 aqui para ver se eles me seguravam. Beleza. Dei uma alterada aqui. Eu consegui destruir esses minions que estão aqui. Beleza. De passagem para esses minions. Beleza. De passagem. De passagem. Os 3 de novo não. Para cima de mim não. 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 Consegui mano ainda, agora tem que proteger a torre velho, tem um treto aqui Hoje eu não, agora não Ae, não, ele reviveu Mano, ele conseguiu reviver, ele reviveu bem na hora Não, 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 que útil é essa? Mano, que habilidade faz essa que eu não vou velho Um papo eu morro Eu não digo Mano Mano do céu Eu tô levando tanta porrada que já morri oito vezes, dei 5 assistências e 2 kills só E ainda não conseguimos derrubar o nexo deles e eles tão vindo com tudo agora Tá, Scarleta vai, olha que o lobou Meu Deus Aí levaram a torre 22 segundos Ai Jesus Vai mano, faz alguma coisa Pronto, Scarleta está ferrando a partida Beleza Consegui segurar aqui Mano, eles também Talvez deixar igualmente Uma torre caiu a torre lá Mano, tá muito complicado Mano do velho pra nós conseguir aqui essa vitória Beleza Beleza Beleza, abre passagem Lá vem o Arthur Lá vem esse Arthur Beleza Tô conseguindo a brecha que eu queria Se esses Minions forem A espécie foi derrotada Consegui aqui, fazer a fuga aqui Eu vou ter ordem Fica aqui na espécie Tem esses Minions aí Que eu vou derrotar Espera aí Esses Minions aqui Nossa Abri a brecha aqui Pra esses Minions Beleza Ver a fuga aqui Levar essa torre sozinha Eu não levo não Com certeza Consegui ainda escapar Não sei como Mas consegui Uh, por pouco Mano, eu não levo o Arthur Eu fiquei um pouco em silêncio aqui Porque eu tô concentrado Galera Mas Só tem isso aqui 2, 9, 6 Destruímos outra torre Um torre de bênção Beleza Mano, se nós levar o dragão Nós conseguimos Mano, lá vem o Arthur de novo Aqui no Unido Logo no centro Mano, essa partida É uma partida muito demorada É uma partida ranqueada E tá muito tenso De algum dos dois obter vitória Mas nós, assim, assim Ainda estamos com uma torre Mas Oh, mano, o pessoal Agora meio que desistiu Não, estão os três ali Beleza Leva o bicho Have faith In your strength Não, estão os três ali Agora mais Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto